Engatilhão Já era Deu uma gada na favela Que não é novela Já era Já era Deu uma gada na favela Que o bicho pega Já era Já era Deu uma gada na favela Burro vira pinado Então corra para o certo E não corra para errado Aqui cê tá ligado Número de assassinato O baseiro é muito alto Também tem variação Do lado de um tiro estelonato Se consiga e espadado O que vem para o enquanto Tá geral não acha nada Sai com o cu piscando Piano e o da quebrada Então leva a jada Rapaziada Que fica na batalha Engatilhando a quadrada Pra já mostrei Que deu uma cada O goiador não tem perdão Direto pro caixão É a pira irmão Com o cachimbo na mão Não pode fumar um baseado Quem diz um melado Fica desligado Já aceitou bem Também o delegado Olha o bruxão Na avenida do cintão Enquadrando o cidadão Choque preta Parece o papete Querendo treta Com a draga na mão Enquadrando os ladrão Nas esquinas do cintão E o baseado Já está bolado Pode crer Estou no rei tê No cintão Com as mina O Alex O Coquito e o Fabão Eu tenho mapa de irmão Fumando o melado Às vezes baleado Enterrado Até enterrado Por um baseado Mal bolado Virou melado Transformando os irmão Em um noiadão Tipo aquele malucão Do passate alemão Depois de ter atrasado os patrões Agora se encontra no caixão Jardim da Saudade Zona Norte Cintão Jardim da Saudade Zona Norte Cintão Jardim da Saudade Zona Norte Cintão Zona Norte Os mando é muito louco Se caminhou para a morte Só pensa em matar E roubar E sequenciar Mas não se envolve Nenhum primo Tem que acreditar Liga aquele mano Que eu conheço a miliano Entrou no mundo das drogas E acabou se matando Por causa dessas drogas O cac e a cocaína Não entra nessas manos Não entra nessa mina Aquele vacilão Que invadiu nossa quebrada Se é que de todos Manda morrajada de quadrada Foi logo 3 O peito Dois na testa E o na boca Mais um na zona Norte Aqui a vida é louca Só falo o que vejo E só digo a verdade A ONI Quando eu levo o Miro pro Ciades Maluto se mata E os pivete se ilude Um por maconho Outro por bola de gude Mulher que de 9 anos Não brinca não vai escola Só pensa em roubar e fumar E cheira cola Vamos ver o futuro Dessa criança na quebrada Todo dia chega em casa Desde a madrugada Vai ser mais um criminoso Na cidade de Londrina Que tem muito mano Muita treta e muita mina Que tem muito mano Muita treta e muita mina Que tem muito mano Muita treta e muita mina Mocada na favela Que não é novela Já era Já era Deu uma gada na favela Que o bicho pega Já era Já era Deu uma gada na favela Que não é novela Já era Já era Deu uma gada na favela Que o bicho pega Já era Já era Favela Já era Já era Já era Que ele य